Cazada! 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 Não fazendo a diferença no retorno. Vocês devem se lembrar, eu devo ter mencionado aqui em algum momento, que o pessoal da 777 já começa a botar o Paulo Brax no Vasco antes mesmo da venda. Ele já visita o CT do Vasco, já aparece por lá e já começa a agilizar umas contratações em bastidores antes da janela e quando acontece a compra, aliás, antes da compra, e quando acontece a compra do Vasco, a venda do Vasco, a GE, aí o que se desenrola? Uma semana de janela e ninguém vem nessa janela. Então, vieram os caras que eles mexeram lá. Vamos ver a participação desses caras? Se fez alguma diferença ou não? Vou colocar aqui na tela, vamos lá. Esses aqui são os jogos do retorno. São desse período que eu acabei de falar. A visita do Paulo Brax, a determinação do Paulo Brax como homem da 777 no Vasco, isso acontece tendo a coincidência do retorno, quando ele vai começar a aparecer. Então, esses são os jogos do retorno. Esses são os jogadores que fizeram os gols e os jogadores aí. Esse é um print lá do site NetVasco, beleza? Agora, vou mostrar aqui, juntar esses dados para a gente ver a artilharia do Vasco no retorno. Andrei Santos, 6 gols, é o principal goleador, um jogador de meio campo. Eguinaldo, 3 gols. Raniel, 3 gols. Figueiredo, 2 gols. Marlon Gomes, 2 gols. Ainda tem o Alex Teixeira também com 2 gols. A gente pega o top 5 da artilharia do Vasco, tem 4 moleques da base do Vasco. Não é brincadeira, os caras estão carregando o Vasco nas costas. Para a gente ser mais honesto, então, já que Alex Teixeira e Léo Matos também têm a mesma quantidade de gols no retorno que Figueiredo e Marlon Gomes, vamos falar do top 7, top 7. Olha aí, top 7. Aí, 4 são da base e 3 não são da base. A gente pode considerar até o Alex Teixeira como um atleta da base, mas tudo bem. Por isso que eu coloquei na cor azul aí. E voltou para o Vasco justamente porque foi da base lá atrás. Porque se fosse um jogador que tivesse feito base no Fluminense, ia querer voltar para o Fluminense. Se tivesse jogado lá em Xerém, enfim. Não ia vir para o Vasco, ia para o Fluminense. Beleza. Desses jogadores que a 777 contratou, o Bruno Tubarão participa aí. Olha a importância do Bruno Tubarão na artilharia do Vasco no retorno. Apenas um gol. Então, o que a gente vem falando e que o torcedor do Vasco vem observando, é que quem está subindo o Vasco é a molecada da base. O torcedor do Vasco botou o nariz de palhaço, igual um pateta, levou faixa, dizendo 777, salva o Vasco, salva o meu Vasco. Mas, na verdade, quem está salvando o Vasco são os moleques da base, que o Vasco já desenvolvia muito antes. Mas, muito antes, até mesmo de Salgado pisar em São Januário. Até mesmo antes do desejo de vender o Vasco na Xepa, pisasse em São Januário. Para comparar, eu peguei também a artilharia do Vasco no primeiro turno. Os jogadores que fizeram gols pelo Vasco no primeiro turno, para a gente poder comparar. Aqui, olha. Esses são os jogadores artilheiros do Vasco no primeiro turno. Então, o Raniel teve uma importância muito maior, fez 6 gols. O Neme estava muito mais importante para o Vasco no primeiro turno, 4 gols. E aí vem a molecada da base aparecendo aí. Figueiredo, 2 gols. Andrei Santos, 1 gol. Gabriel Peck, 1 gol. Getúlio, 1 gol. Quinteiro, 1 gol. E aí, 2 caras que vieram com o dedo da 777. Palácios. Aliás, o Eric não, né? O Eric eu me enganei, né? O Eric foi contratação início de temporada, né? Exatamente. Então, o Eric não seria na cor roxa. Apesar dos roxos terem trazido, eu estava assinalando a cor roxa somente para as aquisições com o dedo da 777. Então, vocês podem reparar que a 777 não está fazendo absolutamente nada. Não agregou absolutamente nada. Um gol com o Palácios, um gol com o Bruno Tubarão e é isso. E o resto foi o Vasco. O Vasco pré-777 que resolveu e está subindo o Vasco. Está voltando com esse fardo pesado, está voltando esse fardo pesado para a Série A. Beleza? E, além disso, obviamente, o papel fundamental da torcida. Porque se a torcida não estivesse comparecendo no estádio, empurrando, carregando o time no colo, também, alguma coisa poderia ter dado muito errado no decorrer da competição. Tchau, tchau, tchau.